Abriu, bateu o marconato Linda Boa, valeu, valeu, valeu Se mexe, marconato Boa Acompanha, desce a marcação Boa, marconato Valeu Pra frente, vai, arrisca, arrisca Boa, moleque Linda Colasso Excelente Linda Colasso Excelente Cada um no seu, tá cada um no seu Agora Pra cima, mais Boa, valeu, valeu Marconato Valeu Boa Ai, caralho, boa Linda Valeu, tá bom Acompanha, mãe Acompanha, mãe Linda Linda, Biel Linda Linda, Biel Linda Valeu, Biel Falta Falta é falta Falta deles, só marca Volta 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 Vai lá Vai com ele Boa Vai com ele Boa Joga mais Joga mais Atrás Joga mais Atrás Acompanha Linda Valeu Boa 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 Vem Marconato, machucou Boa Pra frente, pra frente, pra frente Boa, excelente mano Porra Marconato Sem falta, sem falta Boa Oh, louco Boa Valeu Valeu Lá tá no peito, viado Boa, é rápido, Kevin Tem dois Boa, Gé Bora pra cima Vamos ver, bora É gol Aí, é gol Ai Pra cima Individual, boa Linda Ai Vai, 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 Léo Boa, Léo Ai, caralho, Léo Principal, cê errou, porra Tá todo mundo, tá todo mundo Valeu Tá todo mundo Valeu Mano Casi, mano Casi, mano Gabriel, cê fica nos dois, Biel Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, corre por dois Gui, corre por dois, corre por dois, vamos. Tá cansado, hein, Mike? Vamos, Gui, correndo, vamos. Trabalha a bola. Fala, vai, Marquito. Vamos, 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 vamos. Volta, vai, vamos, vamos. Boa, excelente. Boa. Correndo, correndo, volta, Mike, volta, 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 volta. Pra cima, é gol. Não pode errar, não pode errar. Valeu.